Tá tiradinha, comadre. Ah, tô afim de ver cinema. Ah, mas você tava precisando aí se divertir. E a faxina, comadre? A faxina pode deixar que eu deixei ela todinha pra você. E pelo visto, Bebeto vai te ajudar e eu vou pro cinema sozinha. Fui! Ô, dona Jo, pera, dona Jo! Tietê, olha só, é... Vai com ela! Vai com ela e faz minha comadre feliz! Tá bom, missão dada é missão sofrida! Vai! Ô, dona Jo, vem cá! Olha que orgulho! Minha comadre foi pro cinema com o meu macho e ainda deixou a faxina pra mim. Tô orgulhosa da minha comadre. Eu tô chegando! Eu tô chegando! Ai, não acredito que eu tô conhecendo você, Jojo Todinho! Que mania que esse povo tem de achar que todo preto é igual! Vem o preto ali e fala, é Jojo? É não! É Terezinha? Não sou Jojo! É, isso é um problema estrutural mesmo. É, é! Pô, não acredito, sério! Eu tinha que ter comprado um patinete motorizado pra poder conseguir ver a Jojo! Já tá terminando o episódio, eu não vou conseguir ver! Eu vou embora, deixa eu ver! Quem mandou ser lesado? Ai, ciência! Tietê! 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 Peraí, moça! Peraí, moça! Eu, hein? Foi um soco nesse olho dele, com esse cabelo dele de tamanduato, sei lá que porra que é esse cabelo aí! Fala pra mim! E aí, foi na feirinha? Fez tudo direitinho? Me conta! Ah, Tietê! Fiz tudo errado! Como assim? Me conta! Ai, vou te contar! Depois do break! Fala lá, garota, o que é que tu fez? Mirei na feirinha, aí tinha uns caras lá vendendo os negócios, aí me falam no psiu-pixiu, me dá psiu-pixiu que eu me acho! Aí, aquele calor, o calor do Meia, eu acho que eu tô em Bangu! E aqui, ó, igualzinha quente! Estamos juntos! E a gente já é quente, né? O quê? No mexilhão, menina, tá numa coisa que pega fogo! O nosso mexilhão vem calabareda! Nossa! Mas conta! Mas me conta! Aí, mirei no shopping ar-condicionado, entrei! Ah, garota! É! Quando entrei, tudo 80%, 50%, olha, me baixou um espírito de duro rica! Eu tô devendo e luxando! Ai, meu pai, você comprou tudo! O quê? Agora eu bato palma pra tu! Você voltou pras origens! Tá devendo! Se você tá devendo, você voltou pras origens! Toda pessoa que se preza tá devendo um carnê, tá devendo uma loja, ó, tá com o nome sujo! Parabéns pra tu! Tô falando sério! Tô falando sério! Tô falando sério! Tô falando sério! Voltou a minha raiz! Voltou a sua raiz! Você, pelo amor de Deus, finge que eu fofoque! Espalha pra geral que eu sou uma mulher de verdade! Que eu sou raiz! Que eu sou do povo! Que eu bebo cerveja! Qual as coisas? Eu vou falar! Eu vou falar! Jojo, você tá do velho! Fovô! Isso aí! Ui, ui, ui! Tô falando em francês agora! Tá também a doença agora, de francês? Porque eu ia ter no aplicativo de francês, ela vai ver... Comanda-lê-bu-xá-la-xê! Xê-tê-la-cê-mê-tê! Azer-teni! Cê-nê-vi-a-mê-dê-pê! Aprendi francês! Arrasei! 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 Loucura! Gente! Jojo! Vem ela! Vem ela! Jojo, por favor, cara! Na boa! Assim, o episódio tá acabando, então eu vim te implorar, por favor! Me segue, cara! Meu bem, não precisa se rebaixar sem blogaira! Eu já estou te seguindo, meu bem! Sério? Tô te seguindo! Ai, obrigada! Porque assim, também é uma forma de eu me reconciliar com você, né? Porque eu te contei que lá na Bahia teve um negócio lá. Sim, tá? Tudo bem! Não me bloqueia não, tá? Não! Se você fizer alguma coisa que eu não gostar, meu amor, ou curtir alguma fotinha na imagem de eu... Não, de maneira nenhuma! Porque assim, eu curto o teu, mas você não pode curtir o meu, entendeu? E eu já bloqueiei! Eu já bloqueiei! Jojotadita! 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 Jojotadita, por favor! Me dá uma chance, Jojotadita! Eu estou desesperada! Dá uma chance! Ele sonha de mim maricão, maridão! É desenhar uma roupa, vestir uma diva maravilhosa como vocês! Me dá uma chance, Jojotadita! Se os problemas foram resolvidos, como o TT falou que eu sou uma mulher raiz, de fibra, pode avisar seu maridão, que eu vou usar os lookinhos dele, meu amor, porque é de um cu cair da bunda, tá? Jojotadita, Jojotadita! Jojotadita, Jojotadita! Jojotadita que você vai ficar mais poderosa do que Beyoncé! Que vai ficar igual, porque nós somos poderosas! Eu, Beyoncé e Jojô, nós somos o poder! Olha só, TT, deixa eu te falar uma coisa aqui? Eu quero te convidar, Gab, quando eu comecei ao junto comigo na Suíça! A gente arruma aquele green card! Ah, eu vou! Eu vou! Avisa minha comadita que eu não vou fazer faxina, que eu tô indo pra Suíça com Jojot! É isso aí, meu amor, porque aí em Paris só deu eu, né? Se uma Jojot é muito, duas então... Vai ser um tal de Messi Boku, Messi Alá, Messi aqui, ó! Olá, hola, que tal? Olá, Teresita! Já saí do quarto! E eu com isso? Perguntei nada, nem tinha que perguntar, aquela boca vai pastar! Ah, eu quero ser ridícula com esse desfile ridículo, com essa roupa ridícula! Eu, hein? Eu vim aqui pra dizer que eu sou muito linda, sabendo que eu não preciso de jaqueta, nem de chapéu, porque eu sou muito linda naturalmente. Se vocês não me acham bonita, o problema não é meu. Ah, se você não precisa de jaqueta, tá fazendo o quê com ela? Se você não precisa de chapéu, tá fazendo o quê com ele? Não faz não, Tetê! Você é lindo, Alejandro! Obrigada pela força, Dona Jo! Porque eu já nunca passei por isso! E Teresita falou pra mim que a gente não era bonita, já fiquei muito triste! Cadê a lágrima, Zé? Aqui não tem uma lágrima! Tô brincando! Desculpa, eu não achei que eu fosse te abalar! Minha comércio tá certa! Eu nunca mais vou falar que você é feia na tua cara, tá? Eu vou falar de costas por trás! Ah, mas pra você eu não falo não, tá? Tá bom? Eu sou sua amiga, tá linda, tá linda, tá linda! Tá bem, é interessante! Da carranca aqui eu não vou falar... Desculpa! Da carranquinha aqui eu vou falar que a carranca é feia! Eu não vou ter coragem de chamar a carranca de feia! Espera só um minuto, a carranca sou eu? É! Sim, sim, carranca! Carranquito! Vocês me ajudaram muito a encontrar o meu borregador! O essencial é invisível aos olhos! O pequeno principito! Mas a gente chamou de carranca, mas com amor, com carinho! É fofo, né? Carranquito! Carranquito! Gente! Me permite dizer que eu fico muito feliz por pelo menos ter ajudado na autoestima de alguém dessa casa! Porque eu saio daqui com a minha autoestima no pé! Me perdoa, me desculpa, eu estou indo embora, com licença! Mas volta outro dia! Me espera! Oi, eu tinha esquecido dessa cara! Jéssica, você quer que eu espere por quê? Pra você pisotear em cima de mim mais uma vez? Não! Me humilhar? Não, 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 não! Eu... Eu queria te pedir desculpas! Você é um cara muito... Muito legal, né? Só que, na verdade, eu ainda não estou preparada para me apaixonar pela pessoa por causa da aura dela, entendeu? Eu, na verdade, sinto te decepcionar, mas eu não sou a pessoa que você estava esperando! Ai, filha minha, essa sinceridade é que faz você ser linda, meu amor! Já que você está sendo tão honesta comigo, eu preciso falar uma verdade para todos vocês também, eu não sou esta pessoa que vocês pensam que eu sou! Ai! Ai, meu Deus! Ai, carajo! Que porra é essa, Dudu Azevedo? Ai, Dudu Azevedo, que lindo, que gostoso! Já disse que ele parecia um ator de novelas! Olha, se daquele jeito ruim eu te pegava, agora eu quero um filho! Eu quero um filho! Para, para, para! Vocês tudo! Dudu Azevedo, por que você fez isso com a gente? Só estou atrás de um amor de verdade, alguém que goste de mim pelo que eu realmente sou, não porque eu sou famoso, conhecido, porque as pessoas me acham bonito, sei lá... Ai, que tanto! Que tanto! Tu és lindo! Tu és muito lindo! Tu és muito gostoso para quem ficar arrumando problema, pega todo mundo, me deixa na moeda... Calma, calma, calma! Tu és muito lindo! Ô, Dudu! Poxa vida! Todo mundo aqui na Pensão gostou de você pelo que você é! Menos Jéssica! Nada disso! Eu gostei, sim! Eu... Inclusive, eu queria até te propor, tá? Da gente ir ver o pôr do sol de novo! Acho que já foi, né, Jéssica? Acho que não vai rolar porque o sol já se pôs, e também acho que não deu metinha. Eu, para te falar a verdade, eu gosto mais de mulheres mais espiritualizadas, um pouquinho mais altas que você. Ai, que fútil! E eu acho que você tá no caminho, o mais importante é que você tá querendo evoluir. Tô, tô querendo! Eu acho que por isso a gente pode ser amigo. O que você acha? Eu também quero ser seu amigo! Ah, eu também quero ser seu amigo! Eu sou um bocadinho mais alta! Peraí, gente! Podemos até ser amigos, mas com uma condição. Você tem que postar uma foto minha no seu feed pra ver se eu conquisto, sim, seguidores. Ai, eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Bom, por mim tudo bem, mas com uma condição também. Tem que ser como Lindomar. Pode ser? Nossa! Que animação! Oh, dona Jo, ainda bem que a senhora chegou. Chegou na hora certinha. Assim, a gente tá prontinha pra começar a votação do paredão, entendeu? O pessoal já tá sentado, esperando ser votado e humilhado em rede nacional. Aqui, todo mundo animado? Eu acho um absurdo que não teve a prova do anjo. É que não tem anjo. Só tem cão igual a tu. Não teve prova do anjo, mas tem monstro. Dona Jo, nós fizemos uma votação aqui pra ver quem seria a planta da casa. E quem ganhou foi a senhora. Eu? É. Aí. Vai dançar e segurar essa samambaia até o final do programa. É isso aí. É? É. Então tá. Eu não sou mulher planta. Eu sou a rainha da horta. A samambaia ficou revoltada. Gente, cadê o resto do pessoal da casa? Ó, ó. Vamos perder as estalecas. Vai começar a votação. Ih, Ferdinando tá fazendo a porca, dormindo lá dentro. Tipo a Bela Adormecida. Hum, hum. Tá muito enganada, Rasputza. Eu tava montando meu boneco, Mário Eugênio. Aliás, eu e Mário Eugênio estamos sendo perseguidas pelas rachas aqui da casa, tá? Só recebi emoji de cobra no queridômetro, tá? Mas eu não entendo isso como ofensa, não, porque eu adoro cobra. Ih, agora tá fazendo ali o perseguido. Ai, não pode fazer nada aqui. Se chorar, a pessoa faz drama. Se a pessoa fala alguma coisa com a outra, que é treta. Ai, vocês são muito complicadas, gente. Gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Bebeto, eu considero você da família. Tipo assim, sabe aquele tio que fala besteira no churrasco, mas todo mundo adora? Esse, pra mim, é você. Ferdinando, por exemplo, é como se fosse um pai pra mim. Que pai, garota? Não sou sapo pra ser pai de Girino? Olha... E Teresinha, eu te considero, cara, sei lá, uma tia-avó, vovozona, sabe? Olha pra mim, eu sou quase a sua idade pra ser sua mãe, meu amor. Você te chuca ainda, puro suco. Por isso eu peço pra vocês, família, não votem em mim. Gente, para com essa confusão aí. Vamos deixar isso pra hora da discórdia. O que o Brasil tá querendo nesse momento é alguém eliminado, entendeu? Eliminado. E a votação vai ser no confessionário. E onde é o confessionário? Peraí, peraí, um momentinho, um momentinho. Tô recebendo a informação aqui que não tem verba pra construir o confessionário, então a votação vai ser aberta. Então, sua primeira. Onde vai ser? Eu vou pra nela. Eu vou votar nela não porque eu não gosto dela, não. Não é porque ela é baixinha, não é porque ela é chuaua, não é porque ela é antipática, antissocial, não é porque ela é metida, não. Não é por causa disso, não. É questão de atividade. Eu vou votar... Ni Jéssica. Tereza Saio. Você é muito falsa, garota. Eu achei que a gente era amiga, achei que a gente tava brother. Ai, minha vez. Ai, gente, eu vou direto ao ponto. Não vou nem enrolar. Meu voto também é de Jéssica. What the fuck? E aí, gente? Como é que tá essa votação? Eu quero votar também. A planta apareceu, gente. A votação tá acirrada, né, entendeu? Tá todo mundo votando na Jéssica. Bom... Eu não posso votar no Ferdinando porque foi o Ferdinando que fez a nossa inscrição para o BBB. Tá vendo? É planta sensata, né? Tampouco vou votar na minha comadre porque o sonho dela é fazer um reality show, entendeu? Então eu não vou destruir esse sonho. Portanto, a única pessoa que eu tenho para votar é uma pessoa que eu tenho certeza que vai ser muito feliz fora da casa. Eu voto na Jéssica. Porra, mãe! Até você, cara! Filha, é... Pois é. Você é a única aqui que já fez um reality show, né? Aquele só para baixinhos. E a vida, sabe, filha? A vida, ela é assim. Às vezes a gente precisa ser eliminado para crescer. E crescer vai ser difícil pra ela, dona Zoô. Mas a partir do eliminado eu concordo com a senhora. Tem que ser ela mesmo. Bom, Jéssica, você nem precisa votar porque você já está eliminada. O nosso combinado, você esqueceu? Ei, que combinado, Gnoma? Que mané combinado, trapaceira? Não tem nada de combinado, não. Você não vai participar do BBB, aceita! Não tão rápido assim! Para tudo! Ninguém pode ser eliminado antes da votação do líder. E eu sou o líder e coloco o Ferdinando direto no paredão. Eu sempre achei Paulinho Serra o melhor ator dessa temporada. Ferdinando joga objetos do chão. Não! Não pode ser. Eu não aceito o Brasil. Eu não posso ser eliminado do Brasil. Eu que escrevi a família. Eu que tenho que ser o líder. Eu que sou o líder porque eu fiquei em dia de noite. E você ia receber esse carinho desse cara. Foi muito difícil, cara. Eu quase fui para o Edredon com Dona Jo e não comi o olho de cabra. É isso que o povo gosta, de fogo no parquinho. Vamos começar a votação, vamos lá. Como assim? Vai ter paredão? Mas quem vai decidir quem vai ser eliminado? O povo, minha querida. Você nunca ouviu falar que a voz do povo é a voz de Deus. Portanto, você e o Ferdinando vão ter 30 segundos para poder convencer o pessoal que vocês têm que continuar. Olha essa pele falsa. A minha cara, né? E não foi cara, cara. Não entendi até agora por que você comprou tanto casaco, Jéssica. É porque eu estou desapegando, entendeu? Praticando desapego, comprando coisas que as pessoas não querem mais da coleção passada. É, e não querem mesmo, né? Quem é que vai querer casaco nesse calor que faz aqui no Meier? Tão útil quanto alugar uma casa de praia em Caxias. Meu amor, isso aqui é para ser usado no inverno europeu, tá? Isso aqui é uma forma de eu comunicar ao universo que eu quero, desejo ir para Paris. Ah, tá. Parecida do Norte, né? Só se for... Para de gastar seu dinheiro com essas coisas bregas. Brega é a sua falta de positividade, tá? Inclusive... Onde é que você achou essas coisas super maneiras e você não contou para mim onde era? Eu não tenho culpa se eu tenho mais limite no serocard que você. Isso aí está me cheirando outra coisa, hein? Eu acho que você... Você fez escândalo na loja, disfarçou... E, ó... Clépto. Tu é Clépto, Marquinhos. Sou eu que fico arrancando o alarme com os dentes lá nos provadores das lojas? Eu fiz isso uma vez. Ah, tá. Eu paguei honestamente com os meus cartões, meu amor. Meus cartões? Você tem... Você tem mais de um? Uhum. Aqui, ó. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez. Limite, mil reais. Montenegro, Timbia de Albuquerque. Limite, mil reais. Panpack de Latouche. Limite, mil reais. Tuane de Bolda, Meneghel. Ah, esse limite foi mais baixinho. Como assim? Porque eu tive que comprovar, através de um teste de DNA, meu parentesco com a Sasha Meneghel. Só que eu tô super sem tempo, não pude fazer o teste. Ou seja, não roubou, mas deu um golpe na coitada da Carolzinha que acabou de entrar no programa. Eu não dei golpe em ninguém. Isso foi ideia da própria Carolzinha, que ela queria bater as cotas dos cartões. Entendeu? Como eu sou uma bicha de luz, resolvi ajudar. Essa tua luz é fruto de roubo de energia, né? Eu vou denunciar vocês dois. É 190, legal? Ei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O quê? O Panpack de Latouche tá com limite aqui sobrando, hein? De repente, eu posso compartilhar com você, quem sabe? Olha, você está me subornando? Estou. Pior que estou, sim. Mas se você não quiser, eu posso dar esses 500 reais aqui que tem de limite pra outra pessoa. Deve ser. Não, me dá. Eu vou. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou aceitar, mas pra não prejudicar outras pessoas, tá? Que isso atrai bad vibes. Ah, eu vou aproveitar essa Black Friday. Vou dar um trato no meu cabelo, meu amor. Vou passar a tarde toda no salão, fazer hidratação. Eu vou ficar com a carinha da Ana Paula Arósio. Hum, tem corno. Ah, mas eu vou, eu vou no spa, entendeu? Da Carolzinha e vou fazer uma, sei lá, uma escova progressista. Amor. Ceralcard, pra você que não sabe o que é limite. Boa! Ceralcard. Júlia, 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 eu não quero ouvir piada. Eu quero falar com o gerente. Me dê uma chance. Tá bom, Júlia, me conta uma piada. Toque, toque. Quem é? Não, é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Quem é Júlia? Vai, sai de novo. Vai. Tá bom, Júlia, vai, me conta uma piada. Toque, toque. Toque, toque. Quem é? Não, é o seu gerente. Isso não tem graça, Júlia. Tia Jô. Oi. Quem é Júlia? É o robô do meu banco. Não sabia que eles tinham nome, não. Nem eu, meu filho. Nem eu. Mas depois de ficar horas aqui no telefone, a gente descobre esse tipo de coisas. Ih, de novo esse problema do banco aí. Eu acho que eles estão te enrolando. Aí, vamos lá no banco, vamos resolver essa treta. Não, não tem como. Eu tenho que botar as quentinhas pra rua e terminar o meu trabalho da faculdade. Falar nas quentinhas tá tudo largado ali em cima da mesa, entendeu? Tudo aberto. Não vou caguetar, mas tinha gente beliscando as carnes ali. Ai, meu Deus do céu. Eu achei que eu ia conseguir resolver a minha vida aqui pelo telefone. Só que não, cara. Ela não me passa pro gerente. Deixa eu falar com ela, eu vou desenrolar isso pra você. Tá. Olha só, o nome dela é Júlia, né? Você já sabe. Fala direitinho, porque senão eles, ó, derrubam a ligação. Vai, vai. Para. Vai. Alô, Júlia. Firmeza, aqui é o Sanderson. Boa tarde. Bem-vindo ao atendimento digital. Bem-vindo a você, Júlia. Como é que você tá? Firmeza? Aí, queria te pedir um favor, que é o seguinte. Você chama o gerente aí da conta da minha tia Jo, pra ela desenrolar aqui os bagulho Não entendi. Repita pausadamente. Aí, Júlia. Fazendo o favor, chama o gerente da conta da minha tia Jo, pra nós resolver os bagulho. Se você está contente, bata palmas. Ah! Meu telefone, seu mamão. Dando uma relaxadinha aqui. Ô, mãe. Ai, que susto. Até que eu te achei, né? Parece até que tá fugindo de mim. Que que foi, menina? Eu vim te dizer que o teste falou que eu sou super humilde e que eu preciso focar em mim pensando em mim em primeiro lugar. Tem certeza? Tenho certeza. Foi você mesma que escreveu com a sua letrinha. Não adianta mais. Não adianta mais. Não quero nem saber de ouvir falar de amor. Olha só. Deixa a vida pra maria. Que que é que vocês estão tagarelando tanto? Eu acho que você tem que aprender a perdoar, entendeu? Eu só fiz o que diz no teste. Querido, eu vou pedir uma restrição judicial pra que você não se aproximie da minha casa e sequer de mim, tá bom? Ih, gente, esse teste enlouqueceu vocês, hein? Não, não, não enlouqueceu não, querida. Josinha, esse teste serviu exatamente pra mostrar quem é quem na vida real. Essa criatura, por exemplo, aqui, Bebeto, é o sem vergonha. Salafraga, tio. Eu te amo, meu cargueiro. Que história é essa de... Que história é essa de cargueiros, Hélio? O seu teste, dona Joa, a senhora estava certa. A senhora abriu os meus olhos enquanto eu tava vivendo um amor do passado. Presa ao meu ex-marido, eu agora tenho um novo marido. Um caminhão com estofamento sensacional, pneus maravilhosos. Agora o meu caminhão novo é meu marido! Esse aí enlouqueceu, já pode internar. Ah, gente, vocês enlouqueceram. E olha, vou falar uma coisa, deu tudo errado, os testes foram trocados. Ô, dona Joa, como é que a senhora sabe que foram trocados? São todos anônimos. Porque na hora que eu estava corrigindo, eu já sabia quem era quem. Você deu um golpe na gente, mãe? Dei golpe, não. Quem tentou me dar um golpe foi você, que respondeu ao teste como se fosse santa. Como é que você sabe que era, não? Como é que eu sei que era você? Porque você é a única aqui nessa casa que mistura na mesma frase inglês e português. Por isso que eu recomendei o quê? Vai estudar línguas. Brasil? I am devastated. Andeci deçu! Decepcionado em francês. Mas uma coisa foi ótima esse teste, sabe por quê? Eu adorei aprender francês, porque falar de biquinho ajuda até a rejuvenescer a musculatura. Jéssica, ui, ui, ui. Sabe o que acontece? É que eu conheço vocês melhor do que qualquer teste. Vou consertar isso agora. Jéssica, por exemplo, vai o quê? Aprender línguas. Você desacuenda desse coronel. Pelo amor de Deus, deixa ele ir embora. Isélio, meu amor, assume os seus erros. Meus erros? Uhum. Eu tô me sentindo um pouco deslocado aqui. Ai... Ai, me desculpa, mas esse teste não tem como dar certo. Eu não tenho nada a ver com o banco. É, mas o teste tá errado mesmo. Você não tem que trabalhar em banco, não. Relaxa, Sanderson. E você, Bebeto, curta a sua nova fase. Isso quer dizer o quê? Relaxe com a sua aposentadoria. Aí já clarificou tudo pra mim. Nossa, que alívio. Vou poder tirar essa beca, mano. Ô, dona Ju, foi a maior bagunça, não foi? Foi. Ainda bem que a senhora consertou tudo a tempo, hein, dona Ju? É. Bom, agora eu vou ligar pros meus clientes, se despedir de todos eles e mandar um por um a merda. É, mas é... Eu não consertei, não. Na verdade, deu tudo errado, né? Não, deu não. Deu. Isso, Josinha. Essas coisas acontecem na vida. Acontece. Às vezes, quando você menos espera, acontece por quê? Por incompetência. Outras vezes acontece... Por incompetência. E, às vezes, por total incompetência, né? Ô, mãe, você vai deixar ela falar assim com você? Vou, Jéssica, vou. Porque realmente eu acho que fui incompetente. Ai, gente, eu acho que eu não tô dando conta da minha faculdade, não. Melhor eu desistir. Não! Não! Dona Ju, você não vai desistir. Eu tenho uma confissão pra te fazer. Fui eu que troquei o resultado dos testes. Que porra é essa, Zélio? Que porra é essa, Zélio? Fui sem querer. Eu entrei lá pra colocar a minha idade. Aí tava uma confusão. Eu comecei a tirar envelope, envelope caiu. Quando eu vi, eu tava envolvido nessa trama de crimes. Mil perdoas, a senhora me perdoa. Perdoa. Claro que eu perdoo. Até porque você assumiu os seus erros. Zélio, todo mundo erra. É, mãe, mas você mesmo errando acertou, né? Porque você conhece a gente. Você é uma pessoa supersensitiva. Aliás, você podia explorar esse seu dom, hein? Abre uma barraquinha, sei lá. Não tinha tom, não, meu amor. Isso chama-se bisbilhotice. Próximo passo, sabe qual é? Colocar uma banquinha bem na calçada e ficar ali, ó, bizoiando a vida de todo mundo. Tá, meu bem? Ó, vou falar um negócio. Já pode ir preparando a cadeirinha, que eu vou ser o primeiro a sentar, assim, pra poder contar as minhas histórias. É a senhora, hein, dona Ju? Tá fazendo valer essa faculdade, hein? Peraça, Bebeto. Tem mais testes pra gente aí? Então, eu ia até falar pra vocês que eu tô desenvolvendo um novo teste sobre sinceridade. E aí, vocês topam? Não!